Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior. Hoje, versão esfirra. E olha, eu vou te falar, hein, que uma esfirra ruim não é nada legal. Mas então bora lá pro aplicativo pra descobrirmos qual a melhor esfirra e qual a pior esfirra. Então é o seguinte, meus amores, já abriu o aplicativo, digitei esfirra, vamos ver o que temos aqui. Gente, tem esfirra de catupiry, dois queijos, esfirra de carne, esfirra de... Gente, tem uns combos gigantescos aqui, né? Muitos. Ah, e tem esfirra fechada, né? Mas acho que a aberta é a mais fácil de a gente mostrar, identificar, enfim, tudo. Então vamos ordenar aqui por avaliação. Então é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. É a maior avaliação possível do aplicativo, então realmente, né, a gente já fica com as expectativas lá em cima. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. É uma avaliação bem baixa, principalmente tratando-se de esfirras. Tenso. Então como vocês já sabem, como eu estou comparando a melhor avaliação e a pior avaliação, eu sempre gosto de pedir exatamente as mesmas coisas, dos mesmos sabores. Pra que eu consiga comparar, por exemplo, a esfirra de carne com a esfirra de carne. Porque se eu comparar uma esfirra de carne com uma esfirra de chocolate, eu não vou conseguir avaliar. E muito menos comparar. Então pensando nisso, hoje eu comprei em cada estabelecimento três esfirras diferentes. Dos seguintes sabores. Uma esfirra de carne, uma esfirra de catupiry e uma esfirra de bacon com catupiry. Pra que a gente consiga comparar perfeitamente as esfirras e pra não correr o risco de dar empate, né? Porque já aconteceu nesse canal de uma coisa ser muito bom de melhor, a outra ser muito bom de pior e eu não ter nada pra desempatar. Então eu tô pedindo três exatamente pra não ocorrer isso. Fechou? Então vamos à informação que vocês amam, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, a esfirra de carne custou R$8,90. Já a esfirra de catupiry custou R$10,80. E a de bacon com catupiry custou R$9,90. Já no estabelecimento de pior avaliação, a esfirra de carne custou R$5,20. A esfirra de catupiry custou R$5,90. E a esfirra de catupiry com bacon custou R$6,40. Então com relação aos valores, já temos uma diferença bem grande. E é o seguinte, os motoboys já estão chegando. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente quais alimentos de melhor versus pior. Porque assim, vocês não querem que esse quadro acabe nunca. Porém, gente, eu não tenho mais alimentos pra fazer. Juro pra vocês. Então comentem muito aqui embaixo. Mais ideias pra eu fazer melhor versus pior. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Elas chegaram. E agora podemos ver o porquê de tanta diferença de valores, né? Olha a diferença de tamanho entre a melhor e a pior. Gente, é tipo metade. Metadinha. Tão pequenininha. Olha isso. Ela é menor que a minha mão. E olha que a minha mão é muito pequena. Mas enfim. Aqui temos carne, bacon com catupiry e só catupiry. E aqui temos carne, bacon com catupiry e só catupiry. Então vamos ao que interessa, que é provar essas espinas. Gente, eu tô dando risada desses dois pratos, porque juro. Parece que eu pedi uma pizza brotinho e uma pizza gigante. Olha a diferença. Caiu. Enfim, dá pra ver, né? A diferença é muito grande. Muito grande mesmo. Mas vamos lá. E é hora de provar. Lá, 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 lá. Esse bando de espirrar. Tá, lá, 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 lá. Vou começar pela de carne. Carne da pior avaliação e carne da melhor avaliação. Olha, eu tô achando fisicamente falando a de pior avaliação mais bonita. Eu gosto da carne mais curadinha, assim, sabe? Não tão branca, assim. Essa aqui tá muito branquinha. E aí parece que ela não tem, tipo, molho vermelho, assim, sabe? Parece que é só a carne moída. Mas vamos provar, ó. Gostei da massa. A massa tá bem farinhada, que chama. Sabe que eles colocam na esfirra pra ficar sequinho, assim? Ó, tanto que ficou até no meu dedo. Então, já gosto. Isso eu já gosto muito. Vamos para a mordidinha. Hum! Hum! Olha, achei bom. Porém, achei muito maçudo. Tem muita massa pra pouco recheio. Então, tipo assim, você fica ali mastigando a massa por horas. Horas e horas. Tá vendo? Que tem muita massa e tem pouquinho recheio em cima. Então, confesso que me decepcionou um pouquinho de cara, assim, sabe? Que realmente tá muito bonita. Vou provar a de melhor avaliação pra gente poder comparar. Que às vezes essa aqui vai ser pior ainda e aí... É. E essa aqui tá com cara de que vai ser pior, viu? E olha a massa que tem nesse negócio. Também tá bem farinhada. Não sei se existe essa palavra, eu acho que não. Mas eu inventei agora, então ela existe. Ha! No meu dicionário. Gente, essa aqui tá faltando carne real, hein? Hum! Nossa! Olha isso! Eu literalmente só consegui morder massa. Em toda a minha mordida, eu só peguei massa. Ela é muito mais maçuda que a outra. Por mais que eu tenha achado essa bem maçuda, ela ainda tem o dobro de recheio. Olha isso! Olha, tem uma diferença bem grande entre as duas com relação à grossura da massa e grossura do recheio. Então, ao meu ver, por mais que essa aqui eu tenha sentido bastante massa, ela ainda tá muito melhor do que a de melhor avaliação. Vou morder mais uma vez cada uma. Hum! Uhum! 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 É, realmente, não tem como. É muito pouca carne. Essa de melhor avaliação tá com pouca carne e pouco recheio. Não, confundi. Ela tá com pouca carne e pouco tempero. Então, essa aqui, por mais que falte, na minha opinião, um pouquinho, ela tem mais tempero, sabe? Você sente mais o sabor da espirra de carne. Não só da massa e ponto final. Tem o sabor de tempero. Então, sem dúvida nenhuma, 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 pra mim, a de pior avaliação tá muito melhor do que a de melhor avaliação. Pelo menos a de carne. Tô enfarinhando a minha sala inteira e, inclusive, o meu lábio. Agora, vamos para a de bacon com catupiry. Vou provar antes. Meu Deus, essa aqui tá recheada, ó. Essa, sim. Essa eu não vou poder reclamar, não. Vamos provar antes a de pior avaliação. Aqui está ela. Bem bonitinha, inclusive. Essa é uma esfia que parece de desenho, assim, né? Porque ela é muito fofinha, muito bonitinha. Porém, uma coisa que eu percebi é que o catupiry tá muito seco em cima. Enquanto a de melhor avaliação, ele tá bem molhadinho. Ó, tá vendo? Tá super seco. Super seco mesmo. Preciso de uma garrafa de água. Olha, realmente, é exatamente o que eu falei. Eu vou provar isso aqui pra poder mostrar o tanto de recheio que tem. E ele tá seco. O catupiry tá super seco. Olha isso. Parece que ele é parte da massa. Bom, agora... Ainda bem que sou eu que limpo a minha casa, porque assim... Se alguém limpar, pra mim não ia entender nada. Suja uns pedaços de bacon no teto, na parede. Ai, meu Deus. Um bacon pelo chão inteiro. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o catupiry, que era o que eu queria mostrar. E, ó, tá vendo que ele tá muito seco? Muito. Muito, 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 muito. Tipo, dá até pra apertar ele. Sendo que o catupiry, né, no caso, ele seria uma coisa cremosa. Então, acaba que não daria pra apertar o certo. Vamos lá provar de melhor avaliação de bacon com catupiry. Gente, o tamanho e o peso dessa aqui. Tudo que eu reclamei dessa aqui, que não tinha, esse aqui, meu Deus do céu. Tem muito bacon e muito catupiry. Olha isso. Olha isso, mano. Ela é tipo grossa. Grossa, grossa, grossa. Al, al, al. Meu Deus. E a catupiry de verdade. É catupiry original ainda. Olha isso. Olha a grossura dessa esfirra. Olha o tanto de recheio que tem nela. Sério. Essa aqui superou. Superou real. Nossa, maravilhosa. Hum, 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 hum. Tudo. E o fato de ser catupiry original, pra mim, ganha mil pontos. Porque é muito difícil colocar em um catupiry original. Todo mundo fala, ah, frango com catupiry. Mas é o requeijão. O catupiry mesmo é uma marca. É tipo Nutella, creme de avelã. Mas Nutella é uma marca. Então, tipo assim, a Nutella tem um sabor diferenciado que é só a Nutella que tem. E o catupiry tem um sabor diferenciado que é só o catupiry que tem. Então, realmente, assim, me surpreendeu muito. E agora, ah, e claro, né? Sem dúvida nenhuma, a de melhor avaliação dessa é muito melhor. Tipo assim, não tem como comparar. É absurda a diferença entre os dois. E agora, vamos para o gran finale e o desempate, né? Porque estamos um a um. Eu acho que eu já sei quem vai ganhar. Porque partimos da mesma opinião, assim. Olha isso. Ela tá seca num ponto que o catupiry, ele se quebra. Ao invés de, tipo, ser cremoso, assim, sabe? Literalmente, é. Pois é. Olha lá. Hum, crocante. É. Mais uma vez, o catupiry praticamente virou um pedaço da massa. Tá vendo que ele se misturou ali com a massa. E aí ficou uma massa seca, sem recheio praticamente. Parece que não tem recheio. Que decepção. E agora vamos para esse chuchuchu cão. Gente. Esse espirro é maior que meu rosto, meu Deus. A pessoa, se ela quiser ir jantar e pensar, Ah, eu vou comprar umas três as pias e ela tá ferrada, né? Porque não tem como comer tudo isso. Au. Hum. Uhum. Nossa. Mano, catupiry original. Eu tô chocada com isso. Hum. Muito bom. E olha o tanto de catupiry que tem. É muito. Muito mesmo. É chocante até. E realmente, assim, você praticamente não sente o sabor de massa. Você só sente o cremoso do catupiry. Hum. Sensacional. Mas enfim, meus amores. Vamos para as avaliações. Pra entender por que essas são as melhores esfirras. E por que essas são as piores esfirras. Segundo os clientes. Melhor. Marina 5 estrelas. Esfirra perfeita. Grande. Super recheada. E com a massa super sequinha. Maravilhoso. Realmente, ela é enorme. Ela é muito recheada. E a massa, eu não concordo que ela é sequinha. Eu achei ela fofa. Mas eu não vi isso como um problema, sabe? Porque ela meio que se junta no cremoso do recheio. Arthur 5 estrelas. A melhor esfirra que já comi. E o melhor custo-benefício de todo. Tamanho grande e muito recheada. Realmente, o custo-benefício dela é muito boa. Porque ela é o dobro do tamanho. Então, vale ser o dobro do valor. Mas a quantidade de catupiry, por exemplo. Ela é tipo 4 vezes mais do que essa, sabe? Então, realmente, é um custo-benefício bom. Julio 5 estrelas. Apaixonei na esfirra de catupiry. Primeira vez que como uma esfirra feita com catupiry original. Estão de parabéns. Realmente, eu comentei sobre isso. É difícil mesmo colocar em catupiry original. Pior avaliação. Rafaela, uma estrela. Esfirra seca e sem sabor. Que decepção. Então, com relação a essas duas, eu concordo. As de catupiry com bacon e só catupiry. Eu achei ela seca. E acaba ficando sem sabor. Porque o catupiry acabou ficando junto com a massa. Então, parece que eu tô comendo só a massa. Ficou sem vida. Mas a de carne, eu realmente, eu preferi mil vezes a da pior avaliação do que a da melhor. Rose, uma estrela. Massa borrachuda e pouco tempero. Não recomendo. Quanto a isso, eu não concordo. Não achei a massa borrachuda. Até comentei uma hora que eu mordi. Ela tá super crocante. E, com relação a tempero, a única que foi tempero mesmo foi a de carne, né? Porque o resto é só o catupiry e bacon. E a de carne, eu achei super temperada. Achei o tempero dela incrível, inclusive. Muito melhor do que a de melhor avaliação. Eduardo, uma estrela. Decepção em formato de esfirra. Sério. Nada é bom. Também não concordo. Até porque a de carne é muito boa. E a massa deles é muito boa também. Só, na minha opinião, faltou realmente mais catupiry, mais bacon, mais vida nas esfirras. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E ficou até o final, comenta a hashtag esfirra, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.